Música Cadena Estúdios, bom dia Bom dia, eu achei louco a putela aqui, tá tudo bem? Ah, pois não, tudo bem o senhor Tudo bem, Alain Me faz um favorzinho, me chama o Rony Funk Deve estar lá atrás no estúdio gravando Um minutinho, por favor Alô? É o Rony? Ah, Estélio Estélio, me faz um favor, me chama o... Eu com a tela aqui Me chama o Rony aí, por favor Ah, espera um pouquinho aí, espera aí Tá Rony? Cadê a força? Alô? Ah, é o Rony? Sim? É o Cossela, aqui tudo bom? Ô, Cossela, tudo bem e você? Me diz uma coisa, o que você acha da moda? Da moda? Ah, Cossela, eu acho que a moda já tá fora de moda, né? Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã, Cossela, eu acho que a moda já tá fora de moda, né? É o Cossela, eu acho que a moda já tá fora de moda, né? É o Cossela, eu acho que a moda já tá fora de moda, né? Ninguém vem atrapalhar, né? Ninguém vem atrapalhar E assim, quem não vai atrapalhar? É o Cossela, eu acho que a moda já tá fora de moda, né? É o Cossela, eu acho que a moda já tá fora de moda, né? Nós iremos adiante Iremos, custe o que custar Pois as ordens vêm de um alto falante E só nós Não conseguimos escutar Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda anarquia Pintar as ruas de alegria O quê? Quem manda hoje somos nós, mas ninguém E não ligamos pra quem vai nem quem tem Atrapalhar A quem nos queira atrapalhar Fazer uma tremenda anarquia Fazer uma tremenda anarquia Fazer uma tremenda anarquia